oi pessoal tudo bem mais um vídeo para vocês e hoje eu vou conversar um pouco com as mudanças que vão rolar aqui no meu quarto especificamente falando eu queria fazer algumas mudanças aqui no quarto há um tempo já porque não está mais comportando tão bem né eu e a Vitória vou virar a câmera vamos mostrar como ele está para vocês daqui a pouco mas vamos conversar um pouco primeiro porque o quarto ele é composto com duas camas de solteiro uma minha e uma da Vinha e aí tem a estante tem a cômodo da Vitória tem o guarda-roupa enfim então eu queria fazer umas modificações aqui aí conversando com a minha mãe então nós optamos por tirar as duas camas de solteiro e comprar uma cama de casal no caso eu e a Vitória vamos dormir juntas na mesma cama e aí eu vou liberar uma das paredes porque tem uma cama numa parede e uma cama na outra parede aí eu vou liberar uma das paredes e nessa parede que eu vou liberar eu vou colocar algumas coisas para cá e o que vai acabar liberando espaço na beira da porta aí a gente vai dar uma pintada e tal vamos dar uma mudada no quarto ao longo do período mas inicialmente a gente já comprou a cama a gente foi quinta-feira na loja compramos a cama e o colchão gente eu escolhi essa daqui ó uma avena só que eu escolhi outra cor e o colchão também minha mãe está ali negociando valor Vi já aprovou, Vi já aprovou você aprovou a cama Vi? aprovou a cama? eu já aprimentei a cama fala oi vovó oi vovó eu estou gravando você vovó ah gracinha, ela adora essas coisas não vem, fala para a irmã, ela adora isso fala assim viu, os meus fãs da internet querem ver você a avó não gosta das coisas primeiramente montar a cama a gente quer pintar o quarto, dar uma reformulada no quarto mas não sei se a gente vai conseguir para a gente montar a minha cama que ela tem a quarta-feira tem que ver se meu pai vim para cá para ele pintar e tal mas ai vamos ver como vamos fazer não vou virar a câmera agora e mostrar para vocês como está o quarto hoje ai depois eu vou mostrar para vocês a mudança porque a gente vai explicar um pouco eu quero mudar e depois eu mostro para vocês como ele vai ficando tá? ai tem aqui a cama da Vi que ela está ali aliás oi Vi que por sinal está quebrada esse foi um dos motivos também da gente fazer a mudança do quarto porque já que ele comprou uma cama nova para ver que a dela quebrou a gente já optou por fazer essa mudança ele está o baú que ele ganhou aqui tem os papéis meu guardado que eu tenho que colocar para enfiar eles aqui é o meu guarda-roupa que é de avenaria né que o meu pai que fez que é de cimento e aqui minha cama que também é de avenaria então o que a gente vai fazer inicialmente vai quebrar essa cama vai tirar ela vai desmontar da Vi que está quebrada e a cama de casal eu quero colocar nessa parede de assim de comprido o quarto aqui praticamente no meio do quarto aí aqui nessa parede que vai liberar onde está minha cama que é a parede do que bate o banheiro a gente vai ter que dar uma arrumada porque está vendo que ela está com uma ventilação ali que é do banheiro tem que dar uma arrumada não dá uma ventilação para poder pintar e tudo aí eu quero pintar aqui bonitinho montar a minha mesa ali para ele trabalhar e a cômoda da Vitória vem para cá que aí na cômoda da Vitória vai ficar as coisas de higiene e tal e a televisão em cima e a mesa vem trabalhar do lado que eu comecei a trabalhar aqui aí aqui atrás ficaria a cama e nessa parede aqui eu quero pintar e colocar alguns nichos para colocar uns bichinhos da Vitória algumas coisinhas assim aí do lado nas laterais da cama eu preciso colocar aquela estante que eu fiz para fazer a Vitória com a sapateira e do outro lado meu aparador amarelinho em cada cabeceira da cama acho que vai ficar bem legalzinho quando a gente terminar de mão então por enquanto estamos só nos planejamentos conforme eu for fazendo eu vou filmando para vocês para vocês acompanharem tudo tá bom? e assim ficou o quarto aí depois a penteadeira da Vitória por aqui eu não sei se ela vai ficar aqui vou montar a cama hoje então eu vou ver como vai ficar a cama para definir a localização de tudo mas aqui onde era a minha cama meu pai quebrou né ficou esse espaço eu coloquei as coisas para lá a cama eu vou montar desse lado aqui onde era a cama da vi que eu desmontei ontem a estante que estava ali saiu então como vai montar a cama hoje no meu tempo de pintar antes de montar a cama né porque não tinha tempo viável de pintar o quarto colocar cotinho tudo antes de montar a cama então vai ter que fazer isso depois que montar a minha cama mas aí já está tudo desmontado esperando o montador vim montar a cama hoje ali apareceu aqueles negócios lá eu arranquei então o quarto está vazio depois que eu montar a cama eu vou definir onde eu vou colocar cada coisa bonitinha e montaram a cama né eu tenho uns dias esqueci de gravar antes então esta é a cama cabeceira deixa eu tomar distância olha lá ficou bem grandona me dá uma mão para ela já da frutinha dela da manhã está bem espaçosa estamos dormindo nós duas aqui nem forrei porque ela está arquivando o desenho e ver as coisas aqui então nem forrei aí eu pus na mesa de trabalho aqui aí a tv ficou ali na mesa de trabalho ali eu pus aquele aparador que eu tenho que eu usei na festa da via aquela licitante que eu usei na festa da via ele tem alguns livros aqui embaixo da mesa eu coloquei umas caixas de cachorro com algumas coisas de festa que eu tenho pus o cabideiro aqui com as bolsas a penteadeira da vitora ficou aqui a cama ocupou um bom espaço do quarto não ficou muito espaço mas ficou bem confortável assim a cama e para trabalhar aqui também está bom o baú da vitória ficou ali meu guarda-roupa está no mesmo lugar e por enquanto ele está assim né falta pintar pôr cortina conforme for fazendo o resto das coisas mostro mais para vocês e aí e aí